Agora fala quem tá do seu lado, não saio daqui sem Deus me tocar Não fala, eu não vou sair daqui até Deus me tocar Eu não vou sair daqui até Deus tocar minha família Levanta a tua mão Fala, Jesus toca a minha vida Fala, Jesus toca a minha família Fala, Jesus toca o meu cérebro Aleluia Aleluia Levanta a tua mão assim Fala, Jesus toca a minha vida Aleluia 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 Escolta aí Não saio daqui Até Deus me tocar Mais um Faça desejo Seu reino vai Mais um Não saio daqui Não saio daqui até Deus me tocar Não saio daqui até Deus me tocar em ti Não saio daqui até Deus me tocar em ti Não saio daqui até Deus me tocar em ti Mas saio daqui até Deus me tocar em ti Seu reino vai E passa a descer E passa a descer Seu reino vai Passa a descer Seu reino vai E passa a descer E passa a descer E passa a descer E passa a descer Aleluia, 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 aleluia Levanta a tua mão de fora, Deus toca Deus toca a minha vida, Deus toca a minha família Fala com Deus, aleluia Quando o seu reino desce A fêmea não me passa Quando o seu reino desce Aleluia, aleluia, aleluia Quando o seu reino desce A doença canta Quando o seu reino desce A fêmea não me passa Desistir a mim Seu reino vai Você desce Seu reino vai Queremos viver o seu reino Seu reino vai Seu reino vai Faça desce Seu reino vai Seu reino vai Seu reino vai Faça desce Faça desce Faça desce Eu venho Faça desce Faça desce E seu reino vai Seu reino vai Ou Seu reino vai Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.